Estenda Diro para Ma mãe Sem dinheiro não tem um sentimento O pai no Maracu chama a camara pensamento Contenta fazendo e trouxa com aquele que entende ali dentro Sua miséria no coração, lialidade não não Fortaleço e fragmento, o meu bem de fundo mesmo O meu conche é fundamento Que pode ser frágil mesmo, nem que for para o momento Tinha-se a parte de racismo Tinha-se a parte de polita cedo E não vai adiante A vida de imigrante se encontrava Eu boto as pantas Me pega na minha terça Espanca becas na cargada Se bufolho é uma era Complicar o que é de pé Mas que existe nenhum que era maior De que minha fé Maior que minha vontade Vão dar isso de pé Mamãe estende a derrubar Mas alguma vez te levantar Solta a volta na semana Minha esperança fica a faltar Estende a derrubar mamãe Estende a derrubar mamãe Em pisa muito prazo com essa estrada que eu tô querendo Prendeiro a contorno com toda problema Estende a derrubar mamãe Estende a derrubar mamãe Em pisa muito prazo com essa estrada que eu tô querendo Prendeiro a contorno com toda problema Estes pode tenta Na fim as me que te lamenta Ringo a power dentro do peito Um bem com letras pra penetra Tiga puxa pra cabeça Você nunca me espera dar Ringo a carta dentro do manga Começa tá de um cadar Esplito de vencedor Semente de amador Que as rei das da rei pra coça São niggas que tá amador Particular E a mente longe sem esradar Genuíno na cada obra Um se não é outro patamar Num tem que seguir firme e forte Propos pra lá do norte Estende a derrubar Numa nossa caixa é mais forte Um tem que manter diferente Tipo é de desigual Em vez de coxa amarramente Tipo começa a bar de acolho Não traz de casa Muito mais show que é na colho Para chamar Não se não é via que o pé no fundo Num sapolho Estende a derrubar mamãe Estende a derrubar mamãe Em pisa muito prazo com essa estrada que eu tô querendo Prendeiro a contorno com toda problema Estende a derrubar mamãe Estende a derrubar mamãe Em pisa muito prazo com essa estrada que eu tô querendo Prendeiro a contorno com toda problema Estende a derrubar mamãe Estende a derrubar mamãe Estende a derrubar mamãe Em pisa muito prazo com essa estrada que eu tô querendo Estende a derrubar mamãe Em pisa muito prazo com essa estrada que eu tô querendo Estende a derrubar mamãe Em pisa muito prazo com essa estrada que eu tô querendo Estende a derrubar mamãe Estenda, estenda, estenda erva, estenda erva.